Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de Um Jogar Factório. E galera, eu fiz aqui, eu não destruí lá não, até porque eu estava com preguiça, e o que eu fiz foi expandir, eu peguei o caminho passar por aqui mesmo, eu fiz uma pequena montagem usando fornas elétricas, né, fornas elétricas, e aí eu coloquei, deixei essa aqui, né, desse jeito. Só que agora o cobre com certeza não vai ser suficiente, então a gente vai ter que fazer mais algumas minerações, a gente tem um monte aqui, perfuradores elétricas, não é mineração. E também eu ajustei pra só entrar de um lado lá, onde ainda usa carvão, e do outro lado, né, pode entrar dos dois lados, então vamos usar mais, né, tá, tá budega aí, certo? Aliás, a gente podia até se livrar, assim, agora já foi, né, já fez, já usou tudo. Vai, tá cair. E aí, e aí, vamos colocando aqui por cima também. O que eu podia fazer, deixa eu ver. Pra colocar do outro lado. Tem algum jeito, será, se eu passasse aqui por dentro e virasse, É, posso virar essa galera aqui toda pra dentro. E a gente passa aqui por dentro. Aqui, né, vai pra dentro. Não, que vai durar muito, né, tá acabando já. Uhum. E aí... E aí... E aí, zoou ali, né, virar. Virar? De onde que eu tirei virar? É que tava vendo o negócio aqui, né, de virar a esteira. Eu falei virar, não, mas vão ter que conectar de novo. Uhum. Tá conectado. Tá conectado. Ah, é lógico que tá conectado, né, tem um poste no meio da budega. Pronto. Olha lá. Postes, né. Aqui, cara, deixa ali. Tudo, né, girando. Falta um pouco daqui de cima. Oh, oh. Tem uns ataques que me... Pois, né, tá levando dano. Deve ser os bichos que cospem. Espero que seja, né, porque senão, às vezes, eu tô deixando um negócio lá que vai me destruir. Ah, não é nada. Aí chega lá, boom. Já era a base. Uhum. Aí, tá produzindo. Tá ótimo. Todas essas toys aqui, uma do lado da outra. E lá em cima nada. Que vergonha. Vou aproveitar já. Colocar mais umas toys aí. Uhum. Uhum. Tá. Fechou. Ah, fechou nada. Fechou nada. Lá em cima tá todo zoado ainda. E a noite ainda a gente passa um pouco de aperto na falta de energia. Mas... Já vi piores, né? Já vi piores. Ah, espera aí. Isso aqui tá indo lá pra cima. Uhum. Tá embaixo, né? Que ajudou um pouco. Se eu botasse virado pra cima, eu não ia ajudar. Pra baixo também não. É desse lado, pelo menos, né? Tão vindo alguns minérios de cobre. Ai, ai. Aquilo ali já tá, né? No limite também. A gente vai ter que pensar em cavar ali em cima. Talvez pegar ali. Tem uns ninhos chatos. Ele também tem um monte de cobre. Aí, outro ataque. Ele tá ficando cada vez mais constante, hein? Onde estão vindo? Será que é de baixo? De cima? De qualquer jeito, né? Se a nossa produção parece que tá funcional, né? Parece que tá indo muito bem, aliás. Muito bem, obrigado. Ah, como é que tá ali embaixo? Vamos ver. É... É, talvez que, né? Com esse fluxo aqui, tá chegando ainda do... O cobre é melhor. Tá chegando agora. Já estava em parada. Tá sem energia e tal. Agora... Tá, começou a encher aqui. Os últimos lá embaixo começaram a trabalhar. Já tem que ver se essa galera desse lado vai conseguir, ó. Só nisso. Fiz aqui, ó. Uma entrada, né? Esquisita. Pra eles entrarem só desse lado daqui, né? Pra eles poderem juntar com o carvão, né? E um pisar no outro. Uhum. E, ah, isso aqui tá vindo aqui. Eu até podia botar virado assim, né? Falar aí bonito. Já que tem um splitter de qualquer forma. Faz assim, ó. Vai bonito. Precisa subir, sobe, né? Se não precisar, não sobe. Ótimo. Bom, como é que tá ainda aí? Eu acho que começou... Esse lado aqui já entupiu. Nos dois lados. Tá começando a sobrar um pouco. Então, missão talvez esteja cumprida nessa área. Vamos voltar ao que interessa? Vamos voltar ao que interessa. Só que interessa, sim. Faltava ferro ali. Faltava ferro. E, hum. Na verdade, eu acho que eu passava essa linha de ferro aqui. Por isso que zoou. É, porque agora não passa mais. Pra passar as engrenagens. As engrenagens também poderiam passar por baixo. Da terra sem fazer essa zoeira. Então vamos fazer exatamente isso. Engrenagens. Lá. Aí o ferro... Peraí. Peraí. A engrenagem vai ter que vir um pouco mais pra cá. Isso aqui também. Cadê? Outro ataque. A gente foi, nem vi. E aí o ferro. Essa board tá esquisita. E chega, finalmente. Produção. Aí. Produção de mais microchips, né? Agora eu tô começando a fazer o bug e tudo mais. Talvez melhore bastante aí a nossa... Suprimento ali embaixo. Olha lá. Começou a lembra. Olha lá como tá a diferença. Pô, pô, pô. Tá cheiaço. Boa. Peraí. Peraí. Será que ele precisa? Não precisa esperar nada, não. Tá bom. Bom. Com esse problema resolvido, eu acho que agora a gente pode sim pensar em continuar a nossa linha de produção para os robôs logísticos que eu tô com curiosidade pra ver eles há tanto tempo. Então vamos lá. Placa de aço, engrenagem de ferro e cano. Engrenagem de ferro tem. Cano tem. Placa de aço a gente já consertou. Então tem. Certo? Então... Deixa eu ver. Como faria? Esse lado aqui tem pra luzinha? É, aqui um lado... É, tá assim. Normal. Splitter, splitter. É, eu faço vermelhinho. Eu acho que eu vou precisar cedo ou tarde fazer upgrade mesmo. Então eu vou fazer vermelhinho. Parabéns, você foi promovido. Tá vermelhinho aqui, né? Você sai daí, você vai com tudo. Vai acabando a energia, maravilha. Depois, se precisar lá, eu conserto. Cadê o ataque? Ataque embaixo, peraí. Tá atirando. Ah, a torre laser tá atirando. Ufa. Tá bem que eu botei torre laser ali embaixo, hein? Ainda bem. Tá. Já começa aqui com um splitter. Uhum. Vai descer. Tá, descendo aqui. Tem que conectar daquele lado do cano, né? Vai. Fazer um monte de pesquisa de espingarda só pra limpar coisa mais rápido, tipo, dano de foguete. Foguete eu nem sei fazer. Quer dizer, eu posso fazer, mas eu não tô a fim de gastar explosivo, né? Usando pras balas aqui, provavelmente bateria 2. Pode fazer aí. Peraí, vamos tirar isso aqui. Tirar. E vem. Como é que fica se eu conectar? Ficou errado. Uhum. Peraí. Tá. Feio pra cacete, né? Mas funcional. Então, temos aqui os dois negócios que eu queria, né? Que eu precisava levar. Ok. Então, para fazer motores... Tem dois negócios. Faz mais. Pra isso, precisa de mais placa de ferro. Vamos lá buscar aqui. Tenho certeza que eu vou precisar usar mais. Podia até tirar daqui, né? Tipo assim. Mas não sei se tem necessidade. Vamos tirar aqui. Parece, tipo, como se fosse uma piscina, né? Você dá um mergulho. Se molha um pouco e já tá ótimo. Aqui também. Tá. Cheio de placa de ferro. A Diver. A Diver. Aí deixa ele repopular tudo. Ele repopula rapidinho. A produção tá muito boa ali. O aço está chegando. Vamos lá. Será que uns dois negócios de motor tá bom? Uns três? Três talvez seja demais. Ainda mais... Faz aí, então, vai. Você vai colocar dois materiais, né? Então, vai de splitter rápido. Space splitter rápido, sempre melhor. Pera aí. Aqui não cobre, né? Então, vamos ter que inverter. É, a engrenagem não tá chegando aí. Apesar que ainda tá chegando, né? O outro negócio... É, não tem nada a ver. Aí, bota aí. Uhum. Não sei por que eu tô carregando um carro na mão, viu? Isso daqui eu nunca entendi também. Caso você esteja se perguntando, eu não sei de onde que esse negócio veio. Não é uma conspiração e iluminati, não, né? Tipo, me perdi, né? Eu não faço ideia. Tá? E aí? E aqui vai ser para atirar... Quer deixar umas caixas de ferro? Fossamental. Vou usar disparo de foguete. Fossamental. Bons com motentes. Bota mais um robô com motente. Caixinha de ferro. E aí eu acho... É, como é para botar na caixa? Slitter normal já... Slitter não. Slitter normal já dá conta do recado. Acabou. E aí a gente coloca Onde quer que seja Aliás, eu acho que não vou fazer assim não Vou fazer uma caixa só pra tudo Então deixa eles se colocarem numa esteira Aliás, já forca a mensagem da produção Então produção Componentes, isso Componentes Aquelas produções bem lentas Acho que nem precisa do sensor rápido Aí Vai, sei lá, descer ou subir Tanto faz E subir, né Talvez seja usado em outras áreas Apesar de que ali tá bem cheio De qualquer forma Isso aqui é o primeiro passo Segundo, unidades motora, sim, estamos fazendo Mas circuitos eletrônios Fácil de trazer, lubrificante Lá em cima Lá em cima tem lubrificante Trazer até aqui embaixo Não vai ser fácil Aí motor elétrico Não é mais fácil levar isso aqui Lá pra cima Deixa eu ver que tem Circuito eletrônico E Circuito eletrônico eu acho que tem Lá pra cima Tem um Talvez seja mais fácil Eu levar isso aqui pra lado Que trazer o lubrificante Você vê que Ele também pode vir por baixo da terra Então Não é tão horrível assim Quanto ele poderia Ou deveria ser, sei lá Não tem produção não Logística Tá demais os canos, viu Pode fazer aí Vamos lá buscar os mauleguitos Antes Aliás, a produção aqui Tá meio parada Como que tá? O 3k Aqui Raramente tem, né Porque ele vai tudo pra lá Verdade Mesmo com a produção extra Você não consegue manter Talvez Vale até a pena Fazer uma outra Linha de produção Tem Petróleo, né Só tem aquilo Nossa Tem petróleo ali Só se eu fizesse a produção Dos negócios elétricos Lá daquele lado É uma Não é uma oportunidade Não É uma alternativa A gente faz Petróleo, né Os lubrificantes ali Manda pra lá E aí faz algumas linhas de montagem Que usam petróleo Até pra levar por trem Ela leva o que? Petróleo O que mais? Deixa eu ver o que vai precisar Total Cobrificante, né Petróleo Unidade motora E circuito eletrônico Que também é produzido aqui Eu teria que levar Circuitos E unidades motoras Aí depois Bateria Aço Nossa, é muita coisa Que a gente tem que levar As dúvidas, viu Traga aí mais petróleo Pra derreter Não tem nada Pra colocar ali Não tem necessidade Aqui tudo não Ele fica bastante tempo E também não Vai colocando aí Rapidinho Tô na dúvida agora Eu acho que não rola não Prazer O problema é que o petróleo Aqui, né Conforme for usando Isso aqui vai acabando Aqui O 3K Não tá produzindo Absolutamente nada Aqui há muito tempo O pouco que a gente tem Pera aí Aqui é Ah Ah Aqui tá saindo errado Não é à toa Que não tava conseguindo Aqui tá buscando Uma coisa ali Do outro lado Então aqui É Petróleo leve Que vai pra lá Ah sim, tá certo Então o petróleo leve Tava sendo inserido aqui Não tem nada a ver Com isso aqui Agora esse aqui Tá desconectado dos cabos Agora talvez ele comece Fica vendo Terminar aí Ah Agora voltou a produzir Pô Mas voltou a produzir 3K Antes Talvez hein Talvez funcione Então Vamos mandar lá pra baixo Ou pra cá Qual que é mais fácil Aqui a gente já consegue mandar O circuito eletrônico Que tá perto lá E o circuito eletrônico Ele pode descer lá também Ou não E falando do circuito eletrônico Deixa eu ver Vai precisar de É Para as duas linhas de montagem Vai precisar É E acho que é mais fácil Vim daqui de baixo Do que pegar lá de cima Ou não Se eu vier daqui de baixo Bom, tanto faz né Eu mando ali pra cima A linha já tá completamente conectada A decisão é Mandar Motores pra cima Ou O petróleo pra baixo Então vai petróleo pra baixo Que a gente pode mandar por canos E os canos são um pouco menos Chatinhos de mexer Quer dizer Eles não ocupam tanto espaço Quer dizer Eles ocupam um espaço chato né Mas Podia ser pior Podia ser muito pior Então Olha lá Aqui não dá né Tá Então Vem com tudo Uhum Esse negócio aqui Tá embaixo já tá conectado mesmo Tem necessidade desse treco aí Tá Vou botar aqui Pega aí de novo Tá conectado ou não tá Tá Vai Ali é Passa um pouco Tá Foi Aqui Será que ele consegue chegar Vamos ver Até onde chega Esse cabo Aliás tem que tomar cuidado Pra não pegar de outro Cabo que não tem nada a ver com a história Aí Não vai entrar Tem que tirar dessa Esse maranhado maluco aqui Tudo bem Vira Vai Peraí Melhor fazer assim Viu Aí Vem aqui Anda com tudo Tá A gente Se vira um pouco aqui Aí Mesma coisa Ou Aqui Não é ideal Mexer Porque pode ser Linha de vontade Pra alguma coisa Então Mesma coisa Vai Que trabalho Descer essa bodega Viu Ok Então nós temos Lubrificantes Motores elétricos E falta Circuitos Eletrônicos Circuitos Eletrônicos Olha Podia usar Esses que estão vindo Aqui Sim Mas eu não sei Se eu gostaria Talvez eu queira Fazer uma ligação Que vem lá de trás Mas é Já pode passar aqui Por baixo Até porque Talvez seja uma coisa Que eu vou usar Para outras coisas Ainda mais ali embaixo Talvez não Vai ser Algo muito usado Aliás Eu posso até Continuar essa linha Aqui Fazer um splitter Aqui Pode ser E a gente Expande essa montagem Mais para baixo Mais para frente Conforme a necessidade For aparecendo Então vai ser isso mesmo Já faz o upgrade E tira isso Tira isso Vai Foi Foi E que mais Faz assim Vindo Aí dá Aquela Morta Pronto Aqui lá Já está seguro E esse aqui Pode passar reto Inclusive A produção extra Se precisar Vai poder passar por aqui É Opa Aí é só Continuar Acabaram Nossas esteiras boas Então vamos pegar lá Mais um pouco Uhum Fala nisso Pera aí Posso até produzir Algumas aí Gastar as que eu tenho Atenagem de ferro e tal Pera aí Vai usar tanto assim Só quero gastar as esteiras Eu não quero gastar Todo meu ferro Acabou as esteiras normais E aí a gente pode Pegar mais um pouco Aqui Três Foi Tendo Tá Por baixo Desce Até o horizonte E agora a gente poderia virar Vamos até dar um espaço E virar mais Longe Mas é só entregar ali E tá escuro Tá escuro né Eu tô acostumado a olhar Escuro e tal Não sei se vocês Incomodam muito ou não Tá Tá mais um pouco Mais de iluminação Por mais nas áreas Aqui Também Pode ter batalha Alguma coisa Tá bem iluminado Ok Tá então Produção Temos motores elétricos Motores elétricos não Motores normais E Temos agora O circuito Também temos ali O negócio Já dá pra fazer as usinas Onde tudo vai ser feito Tem aqui Talvez umas duas Para trazer O circuito Podia até juntar ali Fazer dois em um Talvez faça Não sei se eu vou precisar De mais motores Para alguma outra coisa Fazer assim Uma coisa eu desfaço Depois Nessa função Mas No princípio Talvez não Não é isso aqui não É usina elétrica Que se usa Entra aqui Tá Tem três Não sei se precisa Provavelmente não precisa De tudo isso Mas ok Então você vai fazer Motor elétrico É isso Pera aí Motor elétrico Não é isso que faz Não Fabricar Ah não Tem que conectar O negócio Na própria montadora Como é que tá O ataque ali É a torre de defesa Tá levando dano Quer dizer que ela tá Atirando também Aí limpou Uhum Não precisa de tudo isso Aqui não Viu Vamos lá Motor elétrico Motor elétrico Dá uma virada Aqui Deixa eu ver Tem mais Canos E Aqui Canos vão ser conectados Por baixo Pra deixar passar Uma esteira E aqui na frente Provavelmente não vai precisar De um insersor rápido Porque É um Negócio Que provavelmente vai ser Bem demorado Pra fazer Então tá muito Tchubão Assim O dia Tá funcionando E tal Bom Temos esse negócio aí Agora falta Bateria E aço Formam Chassi de robô Voador E depois De fazer isso A gente tem que fazer O robô voador Aí vai ser o que Porta robô pessoal Não É isso Eu quero fazer Cadê robô logístico Robô logístico Chassi de robô Voador Aí a gente pega o circuito avançado Que aliás Tá ali em cima Dá pra trazer Não é difícil não Dá até fazer um splitter Ali em cima E aí ele traz Mas tá bom Lá fazer Chassi de robô Voador O que ele faz Vamos dar um espacinho Aqui né Um, dois Só pra não ficar Tão moquefado Caso precise fazer Upgrade Alguma coisa Não precisa tanto né Chassi de robô Voador Pera aí Não sei Vamos fazer assim Primeiro 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 né Primeiro Só primeiro Vai nada Então Primeira coisa Que a gente tem que conectar Unidade Motora elétrica Isso aqui A gente traz de lá Uhum Mais um Cadê Motora elétrica Tá Depois aqui Aí Deixa eu ver Queira lerda Poder usar pode Não 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 é bonito Mas nem problema De não ser funcional Que não é bonito Não Gostando Dessas vermelhinhas Aí tá Passa pra cá E o que for sobrando Eu vou colocando Numa caixa De ferro De ferro Porque usa pra várias coisas Né Negócios elétricos Eu boto aí Cadê Botou Uhum Tá botando aí E agora O que precisar mesmo Tu vai pegar Antes de chegar ali Então Mesma coisa Bateria E aço A gente vai ter que fazer Linhas mistas Duas aqui Duas aqui Depois eu faço Um long dong Pode ser Mesmo fazendo com espaço Bem apertado É o seguinte Faz assim Faz assim não Vamos né Se encurralar E ter que fazer gambiarra Não não Vamos fazer com bastante folga Aqui pode até fazer de longe É que eu uso long dong Pra tirar O importante é ter Dois passos E aí passar outra esteira Ali na frente Então O long dong Vai buscar ali na frente E Cadê Negócios aqui Pegar a próxima esteira Para alimentar tudo Nós vamos usar Zar 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 Isso E Mais um aí Para as sobras Serem colocadas Tem de uma caixa Caixinha Cadê minha caixinha Aqui Opa Abri o bagulho ali Tá Tem uma coisa Chassi Foboador Foboador Então agora A gente tem que trazer O que Baterias Baterias Circuito eletrônico É fácil de levar Aliás até para trazer Por aqui Ele vem aqui por cima Se eu encaixar aqui no meio Já era Faz um splitter E aí Vira aí Bom Circuito eletrônico Também já tem Usa muito Desse Pelo jeito Usa Mas se bem que a produção Pode ser muito lenta Não sei Mas talvez eu tenha que Botar os mais lentes Do lado Long dong E os Dez Acho que não é tanto Assim Aço 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 Vai aí Dá uma quebrada Putz Quebrar mais para trás Tá Aí Vai seguir reto Você Vira E tá Hum Vou ter que fazer aquelas Entradas meio esquisitinhas E não pode Não pode ser desse jeito não Opa Pode entrar com tudo não Aí ele Pera aí Dá uma subida Uhum Perfeito Aí ele teria que virar Hum É verdade Tá no meio da base Pode fazer um Fulhinho aqui mesmo Ele Entra só por um lado Ok Como é que esse lado Também pode ser problemático Ok Vamos Trazer aí o aço Baterias teriam que entrar Por aquele outro lado Não é impossível de fazer Se eu fizer uma Medição assim Estou precisando de ferro De ferro não De aço Então Não tem problema não Fazer assim Aí eu conecto a bateria Aqui por baixo Vou passar esses aqui Por baixo da terra Ok Vamos trazer As baterias 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 São usadas Nisso aqui Ai cacete Olhando pra lá E não vejo Que eu tô batendo Aqui na frente Tá meio longo né Vamos só terminar a bateria Depois eu faço os robôzinhos E a gente usa eles No próximo episódio Bateria Bateria é usada Aqui mesmo né Não é Tá vindo bateria É ali A bateria tá vindo ali Tá mas não tá Tá chegando muito pouco Em parte Em parte não É quase completamente Culpa Do meu fabricador Que eu botei ali No caminho né Ele vai pegando O pouco que nós produzimos Certo Tem um monte aí Eu acho que vou tirar Por hora Pra produzir Por que que não tá vazendo Tá vazendo porque não tem Ácido sulfúrico Por que não tem ácido sulfúrico Porque não tem Enxofre Por que que não tem enxofre Vamos descobrir ali Sofre Tá faltando mais E tá produzindo O petróleo Tá produzindo sem parar Simplesmente eu acabei Com enxofre que tinha ali Tem mistério Não tem nada Não Falta gás e petróleo mesmo Faltando Espera juntar ainda mais Podia fazer uma outra dessas Podia Podia Até eu vou tentar Vamos ver se dá certo Produção Bateria de petróleo Colocar aqui do lado Aí a gente faz as conexões Dos mesmos negócios E aí demora É Vai ficar Feio pra caceja Até feio pra caceja Nesses Cabo pra tudo quanto é lado Nesses cabos não Nesses canos e tal Mas O que dá fazendo Isso que eu não tô fazendo explosivo Se eu tivesse fazendo explosivo O gasto ia ser ainda maior Mas A produção de bateria Não pode ficar desse jeito A produção de bateria Tem que continuar Vai produzindo aí Né Vai É Se eu também parasse um pouco A produção É Embaçado Parar A pesquisa é foda Os combatentes dois Se bem que eu não tô pesquisando Coisas novas Essas são só Buffs Talvez valha mais a pena Ficar na linha E tá indo muito devagar Porque não tem Kit azul ali Nada Os poucos Que vão aparecer Né Vão Escomem ali Acho que na frente Já era A produção realmente Está muito Muito fraca Muito lenta Na base Nas baterias Ai caceta Eu acho que vou ter que expandir A produção de bateria ali Trazer algumas Eu trago muito Muito petróleo E deixo na refinaria Cuidar disso aqui Aí eu só trago mais petróleo De lá O que que tá levando dano Torre Uma torre Sem bala Isso aqui é perigoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na hora que eu colocar Uma coisa no chão Não Ah já Já matou Ainda bem Acho que tinha uma torre laser lá Porque essa torre Ele tá levando dano Com a certeza Que tava completamente Sem balas Uhum Minharia aqui Vamos ver se dá certo Energia Tem energia Tem energia né Você vai fazer Atenimento avançar de petróleo Peraí Mais 5.5 Água e 10x petróleo 10x petróleo Ah ele usa água também Produtos 1 3, 3 4 1, 4,5 1, 5 Oh Não sabia que tinha dessas Ele faz menos petróleo pesado Mais gás Que é justamente o que eu preciso Aí porreto Gostei Vamos terminar isso aqui Mais avançado Agora precisamos de Canos que tenham água Não adianta eu ter esses Aqui Então vamos lá Vamos lá Vamos sim Trazer aí um Um pouquinho de água Onde tem água Tem água aqui Tem água ali Dá pra levar Aqui pra cima Vamos levar Tô derpando aqui Com o processamento Da idade da pedra Sem saber que tinha Coisa melhor Esse negócio aqui vai Conecta aí direito Pronto Uhum É Cheio de água E a água Vai para cá Pronto Vai tá conectado Gastar menos petróleo Né E Produz mais coisa Lá 10 petróleo É 10 petróleo É a mesma coisa Só que ele produz mais O negócio que a gente Precisa mais Refinamento avançado Vamos fazer também Esse aqui Vai fazer Acho que vai começar A fazer mais enxofre Por causa disso Sei não hein Vai vir nessa zoeira E o resto Vai sendo Transferido Traduzido Aí pra outra Aí ó Aumentou Aqui não era assim não hein Ah moleque Tá 100% ou não Não tá 100% Mas tá Na grande parte do tempo Funcionando Vamos parar Vamos parar de fazer isso aqui Deixa eu acumular uns Negócios e tal E Seguinte Primeiras coisas Primeiro Precisamos Conectar o petróleo Em si Petróleo em si Ele vem Não tá contaminado Aqui Então tá de bom grado Ligou Também temos água Ligou Tem água E tem pouco petróleo Tá O petróleo Tem que chegar aqui Tá vindo ali É Só tá conectado Nessa bomba Não tá conectado Na outra Deixa eu ver Não parou mesmo A gente gastou tudo mesmo Vamos ver Quando chegar o trem Você vai ficar na mesma Fica de olho Na zoeira Tá Enfinamento leve Enfinamento leve Só que que vai Pesado Pesado Vem por aqui Pesado Tinha que Nossa Fazer uma encruzilhada Aqui Tá E Pera aí Agora começou Ah não É que só encheu Não é que Começou Assim Não Só encheu Tá Tá bom Então o que vai Acontecer Podia conectar Direto ali Mas Vai dar ruim Se fizer isso Gente Também posso Fazer Retão Tá conectado Aí esse aqui Posso conectar Não posso ir mais pra frente Ele liga Ele vem aqui Por baixo Nossa Me prendi Ele vem aqui por baixo Termina ali Dali ele pode dar uma volta Pode Pode Também posso Fazer uma entrada Se tá indo Se tá indo Não é reto pra lá Se você tá indo Pra reto Não é reto pra lá Cadê De mais uns canos subterrâneos Vai direto assim Vai direto assim Vai assim Vai Vai esse espaço Liberou bastante Podemos até usar Aqui Para ligar ali Então tá tudo conectado Agora tem um pouco mais De espaço Para manobrar Esse maluco aqui Ele vai subir Vem aqui Ele ainda continua Ele pode vir aqui Sim Sim dá Se ele for pra lá Aí ferrou Aquilo ali é um cano Subterrâneo Hum Bom que eu ligo O gás tá lá embaixo Vamos ver Por aqui Por aqui Talvez Ele entra aqui embaixo Vamos ver se dá Cadê meu trem Tá vindo Ai Caceta Conectou ali Deu bosta Ele consegue Mas não consegue sair Ai dor de cabeça Fazer isso aqui Aqui não vai funcionar assim Só se Pera aí Vamos fazer outra Quebra a cabeça Isso que eu queria terminar Porque o episódio tá longo Isso aqui não Deixa eu zoar mesmo Ah Isso aqui Vai entrar Petróleo pesado Ele tá conectado ali Aí por que Por que tem petróleo Gás aqui Na saída disso Entendi Entendi o que é isso aqui Ah é ali né Que eu conectei ali em cima E Meio que deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim mesmo Ai cacete Olha a dor de cabeça Que vai ser Tem que tirar tudo isso aqui Que tá Pestado De petróleo errado Produto de petróleo errado Nossa Que dor de cabeça Que vai ser isso Galera Vai ficando por aqui Depois eu arrumo isso aqui E aí eu mostro A gambiarra que ficou Beleza Então se vocês gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Curta e compartilha os vídeos Que ajuda bastante Siga no Twitter E no Facebook também Beleza Então valeu Falou E no Facebook também